Olá meus amigos internautas, estou em Guatu.net com equipamento e transmissão da TV Centro-Sul. Gente, tenho o imenso prazer de vir aqui nesse município do Cedro e acompanhar aqui a comitiva da Associação dos Construtores da Região Centro-Sul. Elenilto e também o Marconi estão sendo aqui recepcionados pelo prefeito Doutor Nilson. Doutor Nilson, muito obrigado aqui pela atenção conosco. Antes de falar com o senhor, o presidente Marconi ao lado do Elenilto, já entregando aqui o convite para que a Prece possa, junto abraçar esse movimento pelos construtores da região Centro-Sul, do Ceará e do Brasil. Não é verdade? Muito boa tarde. Boa tarde, Alex. Estamos aqui convidando o prefeito Doutor Nilson para estar juntamente conosco lá em Brasília, no dia 13, agora de fevereiro, para participar do café da manhã que nós vamos ter com os parlamentares. E a Prece é muito importante para nós porque vai, com certeza, auxiliar muito a nossa luta da construção civil. Muito obrigado. Muito bem. Então, o senhor prefeito Doutor Nilson, prefeito do Ceará, mas também presidente da Prece, uma justa causa. Olha, nós estamos aqui falando tanto com o Marconi, com o Elenilto, a causa das pequenas empresas e médias empresas aqui da construção civil no Estado do Ceará, não só da construção civil, mas todas as pequenas empresas são muito importantes para todos nós que moramos aqui no interior. Haja visto aí o empenho do SEBRAE e do SENAC, mais especificamente sobre a construção civil, nós temos assim uma grande admiração e saber que a gente pode trabalhar junto. Os municípios pequenos, principalmente, precisam dar uma dinâmica maior na sua economia. E através de uma organização, através da questão, principalmente, da legalização da questão do solo dessas cidades, a gente vai precisar se organizar naturalmente, vai precisar que eles, como construtores, e a gente possa também viabilizar os investimentos que possam acontecer no nosso município, não só investimentos públicos, mas também investimentos privados. Então, o importante é dar uma dinâmica à economia, nós precisamos arranjar emprego para essa gente, a gente precisa encontrar caminhos que esses municípios pequenos, no momento agora vivem com muita dificuldade. Então, quero agradecer aqui a vinda aqui dos representantes, tanto do Marcona como do Elenil, em nome da Associação das Constituições Pequenas Empresas e Constituição Civil do Estado do Ceará, pequenas e médias empresas, e a gente possa se juntar com um objetivo só, que é de melhorar a economia desses municípios. Então, nós temos aqui já uma falta aqui para Brasília, no dia 12, aliás, dia 13, né, lá em Brasília, no Cachá da Manhã, e estamos também aqui para confirmar aí uma pausa aqui no dia 22, aqui na região do Centro-Sul, ou na região central, aqui em Solanovo. Então, em breve estaremos mais juntos aqui para poder divulgar essa parceria, que eu tenho certeza que vai ser muito boa para todos nós. Obrigado. TV Centro-Sul, esta é da nossa região. TV Centro-Sul, esta é da nossa região.